Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, eu vim aqui mais para dar um alerta as pessoas que não sabem medir o seu ataque, recentemente se teve uma polêmica dizendo que o padre Reginaldo Manzotti, esqueci o nome dele, foi comprado pelo Bolsonaro, que ele foi vender Cristo, fazer alguma barganha para ganhar mais dinheiro do governo federal, algo do tipo, o ocorrido foi desmentido por alguns carismáticos, eu não sou a favor da renovação carismática, não tenho laços com eles, etc, mas é que uma coisa vale ressaltar, ofender padre é errado, vi em alguns grupos, em alguns locais, o pessoal totalmente cancelar Reginaldo Manzotti, chamar ele de canalha, de vendido, etc, a essas pessoas falta muito discernimento, está totalmente errado isso, vocês devem parar e pensar antes de ficar falando essas coisas ainda mais de um padre, que há pessoas que se aproveitam e querem ganhar dinheiro público, se encostar na fama do presidente, na direita, etc, isso não é dúvida, tem muitas pessoas assim, mas você sabe se o padre quer isso mesmo? Ele é um padre, já tem bastante fama, faz o seu trabalho e não tem um porquê fazer isso, as pessoas esquecem, seja as adeptas da direita ou da esquerda, que um padre é um padre, ofendê-lo é ofender a Cristo, mesmo sendo um padre que siga a teologia da libertação, que siga a renovação carismática ou que siga qualquer outra coisa, é necessário espudurar nas críticas e fazê-las, se for fazê-las, de modo respeitoso e diretamente a ele, conversando com ele, tudo mais, do que adianta ficar xingando o sacerdote nas redes, do que adianta ficar ofendendo, esculhambando, etc, você só peca e vai ter que confessar o seu pecado por isso, muitas dessas pessoas que fazem uma luta contra o presidente e fazem uma luta política, acaba se esquecendo que deve ser católico acima de tudo, do que difere você desses tais fascistas que você vive aí a combater, esse seu mundinho, que difere você da direita opressora que você vive tal a dizer, ou daqueles vendidos pelo dinheiro, você está vendendo sua alma ao mal, fazendo tamanha coisa, tamanha crítica a um padre, que você nem sabe se realmente tratou deste assunto na conversa com o presidente, vai indo no embalo da ofensa, vai indo no embalo da discórdia e acaba vendendo também a própria alma, eu reitero, não tenho coisas a favor da renovação carismática, não sou adepto a ela, nem a teologia da libertação, mas o respeito ao sacerdote, diante críticas, debates, de ideias, se deve ter, se atente a isso, como mesmo Jesus diz, resorte seu irmão privado, se este seu irmão, digamos assim, for já um pai espiritual, etc, o que é um padre, um bispo, etc, você deve se pudorar ainda mais, falar em privado, conversar, buscar entender o contexto das coisas que ocorrem, Deus abençoe a todos, juízo, Maria sempre. Deus abençoe a todos, juízo, Maria sempre.